Música 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 O que você se for, com saudades recente, e de tristeza por mim, porque é a mesma O que você se for, com saudades recente, e de tristeza por mim, porque é o mesmo que eu O que você se for, com saudades recente, e de tristeza por mim, porque é o mesmo que eu Vida valente no meu corpo A vida está sedentada